E aí galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou mostrar aqui pra vocês, em cada detalhe, o jeito que tá ficando a TODAY. Eu vou mostrar cada detalhe direto da oficina, que é pra vocês verem certinho o jeito que tá sendo montado, o jeito que tá ficando. Galera, eu tô muito feliz porque a TODAY vai ser a TODAY mais forte do Brasil, né? É sério, vai ser a TODAY mais forte do Brasil, se tiver alguma, vocês me mandem aqui embaixo, mas vai ser a mais forte, não vai ter boquinha não. E eu vou mostrar aqui pra vocês tudo o que aconteceu. Essa moto, eu comprei ela bem velhinha, né? Com um motor 125, ela tava bem quebrada, tava bem judiada. Era uma moto boa, porém ela tava bem judiadinha assim. E ao decorrer do canal, eu comecei a reformar ela. A gente colocou o kit dela, a gente colocou roda, a gente colocou frente da 160 e colocou um motor de estrada, um motor de 200 cilindradas. E nesse motor a gente fez algumas modificações, colocando aí um kit da CRF 230. E mano, eu andei bastante com a moto, ficou muito top, tá ligado? Só que ela acabou fundindo, mano. Ela começou a queimar muito óleo, muita fumaça. Parecia uma chaminé ambulante, tá ligado? Se liga aqui, ó, nesse videozinho, só pra vocês entenderem do que eu tô falando. E olha lá, ó o montão da lixa. E olha, ó. Tá fumando demais, velho. Pigando, olha. Olha lá. Ai, 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 mano. Olha lá, uma pigando no chão. E depois disso, né, não tem nem como não ver que a moto foi pro saco. O motor foi pro saco, o motor já era. Começou a fumar, meu amigo, já era. A moto vai travar, a moto vai ficar no meio da rua. E foi aí que eu tive a seguinte ideia. Eu queria deixar a Tudei muito mais forte do que o normal. Então eu resolvi ir além. E eu fui até São Paulo. E entrei em contato com a AutoGiro. A AutoGiro é uma oficina que faz preparação e motorzão. E, mano, a gente começou um projeto aí da NASA. É sério, um projeto da NASA. Eu digo da NASA porque a Tudei vai virar um foguetinho, tá ligado? Um foguetinho. Um foguetinho pequeno, porém um foguetinho. Pra vocês verem aí o que rolou no motor, eu vou colocar essa parte aqui que ele tá mostrando o que aconteceu. O motor ia aguentar rodar mais, tá ligado? Acabou queimando uma junta. Mas ele vai falar isso aqui no vídeo, vocês vão entender. Tá usando a biela aqui da estrada. Tá usando a vira da CRF. Estorneou o pistão pra montar sem flange. Não tinha flange aqui, não, né? Não, tá ligado. É, motorzinho sem flange. Cabeçote. Tá com os dutos feitos, ó. Tá com os dutos feitos, tá? Legalzinho, ó. Não tá ruim, não tá feio os dutos. Motorzinho bem montado aí. E as peças não estão ruins, tá, galera? Não teve peça danificada. O pistão e o cilindro tem desgaste, sim. Desgaste de uso normal. O comando tá com desgaste também. Não tá com medo, feito buraco. Só tem a marca de desgaste. E o BO desse motor foi a junta queimada mesmo. Mas, como a gente foi lá em Londrina buscar esse motor, a gente não vai usar essas peças, tá, galera? Isso aqui a gente vai descartar. Não vai usar essa configuração. A gente vai mudar a configuração. Ó. O motor tava tão colado, a gente quebrou a letra aqui. Acontece, galera. Às vezes, ó. Acontece, certo? Deveria ter tirado de outra forma, mas agora já aconteceu. A gente vai fazer a troca do cilindro, que a gente vai fazer o encamisamento, que a gente vai montar um pistão maior. Vocês viram que o primeiro de tudo foi desmontado pra gente ver o que aconteceu. E tinha queimado uma junta. Se tivesse desmontado o motor e colocado essa junta nova, ia até funcionar. Porém, com o tempo, eu acredito que poderia quebrar novamente. E é aí que começou os primeiros passos nesse motorzinho. Se liga aqui o que os caras aprontou no motor. Se liga nessa parte aí, ó. Vamos assistir essa. É lá. Ó, bruto. Ó, bruto. Bagulho de dois, mano. Minha morra. Não tem que sordar, é tudo. Olha lá. Vai ter que uma... Ah, vai agora só de sorda e de alumínio. 80, tá bom? 80. 80 milímetros já tá. 80. 80 é isso mesmo como é que é. Que leve, é isso. É segurando. Essa daí foi a abertura dos prisioneiros. E pra preparar pra entrar a parte de cima da 150, a preparação ali foi monstra, mano. Teve que colocar ali uma chapa lá por cima, que eu esqueci o nome aqui agora. E lixar o troço todo, soldar, mano. Um trabalho danado. Tudo pro negócio ficar mais forte. Você acha que aquela abertura na máquina foi grande? Olha isso, olha isso. Enchemos. Ó. Enchemos o outro lado também, ó. Tá feio aqui assim, porque... Agora vai vir os procedimentos de acabamento. Depois vai reabrir aqui de novo. Tem mais uma soldinha pra fazer equipar dentro ainda. Então tem bastante coisinha ainda aqui, galera. Isso aí virou uma cratera. Não virou nenhum espaço de entrar o pistão, mano. Virou uma cratera. Só que eu vou te contar. O negócio tá mais avançado do que parece, mano. O negócio tá muito mais pra frente. Se liga aqui, ó. Depois de tudo aquilo lá, você colocou a chapa que eu falei em cima, né? Pintou ali. Um pouquinho só de roça pra fazer pequenininho. Pra dar o acabamento, né? Vai ter que dar o acabamento. Olha lá o acabamento do jeito que vai ser feito, rapaziada. Mas eu já comecei já aqui uns passos do lado. Então aí que eu vou mostrar um pouquinho pra vocês aí. Depois eu vou mostrar tudo finalizado aqui já o esse processo ali, tá? Então a gente vai contar as mulheres ali pra vocês verem mais ou menos aí. Curtir o vídeo aí. Olha lá. Tá lixando tudo ali, ó. Até o negócio ficar no ponto mesmo, tá ligado? Até ele ficar redondo. E dá-lhe a lixa até ficar redondinho. Deve ficar certinho. Olha pra você ver o jeito que ficou depois que ele deu todo o acabamento ali, ó. Pega a visão aí, o jeito que ficou. Vai lá, rapaziada, ó. Ó o cabeçote. Psss, maria. 42, 38 as válvulas. Vira branquinho. Comandinho. Comandinho. Mano, esse comandinho é do brabo, fi. A moto, mano, vai ficar um canhão. Vai pegar final. Coisa que a moto não tava pegando, tá ligado? Na Today não tava dando final, mano. Ela tava forte de saída, mas não chegava a 120, eu acho, mano. 130. Só que eu vou dar mais um tapinha nele aqui ainda. É a NASA, né? Chama a NASA. Olha ali, rapaziada. Aqui, ó. Pra vocês verem. Pode ver, ó. Vêbre aqui alinhado já, ó. Olha que bonito que ficou, mano. Ficou filé, né? É bonito, 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 né? Ó. Vira branquinho. Filé. Ó. Nossa, mano. Onde é? Vai ter que dar uma desbaçada aqui depois, ó. Só dar um talentinho com a pedrinha. Que aqui, igual eu falei pra vocês, é pré-montagem, tá, rapaziada? Pré-montagem do motor. Vamos colocar o pino aqui. Então, a gente aqui, ó. Esse pistão, a gente não vai tirar mais dele, né? Já foi tirado no máximo que a gente... O máximo de... Na margem de segurança. Então, a gente vai colocar uma flange de 2mm aqui embaixo. A gente vai pegar uma flange nova lá e reabrir ela, né? Então, a gente vai colocar aqui, mais ou menos, ó. Só pra vocês verem como que vai ficar, ó. Coloca aqui. Coloca aí embaixo, só pra... O povo vê, ó. É que tá sem a junta ainda. Então, essa vai ser a altura ideal. E outra coisa, vamos rodar aqui pra ver se não vai pegar nada, né? Ó. Ó o curso, ó. Ó o curso, ó. Nossa Senhora, ó. Então, a gente vai fazer o cálculo de taxa pra não extrapolar muito. Porque pela cilindrada que tá aqui, 351 cilindrada. Se a gente deixar aqui sem medir, às vezes o motor aqui tá dando 16, 17 taxa. Entendeu? Então, o motor vai quebrar. Então, a gente quer deixar esse motor com, no máximo, aí, 11 de taxa, tá, galera? Vou botar aqui pra vocês aí como que vai ficar já, ó. Ó que bagulho top, mano. A gente vai fazer a bolha aqui ainda maior, tá? É... E, ó. Mano. O bagulho vai ficar animal. E aí, esse é o motor do Mike, galera, ó. Ó que top. Mano, pra quem tá perdido, a Today, ela tá vindo nada mais, nada menos do que com 351 cilindradas. 351 cilindradas, mano. Ela tá vindo muito forte. Vocês tão vendo que a preparação que tá sendo feita ali no motor é muito bruta. Então, eu tô achando que o resultado final vai me surpreender demais. Porque eu disse que a moto pode conseguir chegar até 180 km por hora, 200 km por hora. Mano, eu tenho medo de pegar 200 km por hora que a Today, tá ligado? Não sei agora, né? Que ela tá mais equipadinha, né? Essa suspensão ali da 160, o freio a disco. Mas, mesmo assim, dá um pouco de medo, não é não? Nesse último vídeo que eu mostrei, o motor tá em pré-montagem. Então, ele ainda não tá pronto. Porém, eu recebi a notícia de que essa semana mesmo, ele ia ser montado, ia ser testado. E eu tô muito ansioso pra saber os resultados dos testes. Se a moto já tá no jeito pra nós começar a rodar e meter marcha nela, né, velho? Porque uma Today com 351 cilindrados, não tem em lugar nenhum, mano. Você é o primeiro a ter. Você vai brincando com a Todayzinha. Bom, deixa aí nos comentários o que vocês acharam do projeto da Today. Como que ele tá ficando, mano. Eu achei que tá ficando sensacional. E que o bicho vai pegar, mano. Essa moto vai andar muito. Então, logo, logo, eu volto com notícias dela aí pra vocês. Com ela pronta, se Deus quiser. Não esquece de se inscrever no canal. Vai lá no canal da Autogiro. Se inscreve no canal deles também, que tá aqui na descrição do vídeo. E por hoje é só. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. 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 Fui.